Você sabia que o Google também tem Stores? Pois é, sabe aqueles Stores do Instagram, do Facebook, de outras redes sociais? Mais conhecido no Instagram, né? Pois é, o Google também tem. E por que o Google tem Stores? O Google não é uma rede social, é uma rede de pesquisa. Pois é, pessoal, vou explicar para vocês. Pelo simples fato que existem mais celulares no mundo do que pessoas. Então, isso faz todo sentido. Se você tem o seu conteúdo otimizado para o celular, então você tem a chance de impactar muito mais gente para ver o seu conteúdo. Seja a venda, a sua autoridade, seja lá o que você quer fazer. Você tem que estar na palma da mão das pessoas. Isso é uma dica de sucesso para vocês. Se vocês aplicarem, vocês vão ver resultado. O Google é uma plataforma, nem preciso dizer que é a maior empresa de tecnologia do mundo, que investe muito em como a internet é acessada através da mão das pessoas. Por isso tem recursos como AMP, que é a sigla para Acelerate Mobile Pages, ou Acelerado para Dispositivos Móveis, que transforma o seu site dentro do seu próprio site. Ou seja, eles criaram uma ferramenta só para fazer o seu site se tornar amigável, friendly para dispositivos móveis. E hoje eu vou falar de uma ferramenta pessoal que está relativamente no começo, chamada Web Stories, Google Web Stories. E você sabe, as coisas quando elas estão no começo é bom aproveitar, porque tendem a se popularizar depois, e aí o resultado já não vai ser o mesmo. Eu vou mostrar para você um caso de um cliente que está tendo muito resultado com isso, para você se motivar e ir para cima. Conteúdo exclusivo, como sempre, você tem aqui no nosso canal. Fica conosco até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com o resultado, e você pode começar hoje mesmo a utilizar essa ferramenta. Dá uma olhada aqui na minha tela. Google Web Stories. Então vamos lá, Stories.Google. Esta é a URL para você entrar nessa plataforma aqui. Na verdade o Google tem uma própria extensão, se você parar para perceber aqui. Mas é Stories.Google, tá? Olha aqui, o Google já está te dando uma dica. Stories tem o maior público já visto. Galera, acabou aquela história de indexação, levar dois anos, e você ranquear o seu site na rede de pesquisa do Google depois de três anos. Hoje existe uma coisinha que indexa o seu conteúdo na hora, que são plataformas justamente como essa aqui. E ele já está te dizendo, público, maior público já visto. Por que o Google está dizendo para mim que é o maior público já visto? Que interessante. Então vamos ver do que se trata os Web Stories. Como eles aparecem? O Google já está mostrando que o próprio aplicativo do Google, quando a pessoa abre o celular, ela vai ver esses Stories aqui. Interessante, se você olhar até mesmo nas grandes empresas, isso é uma bela pivotada, né? Então o Google não é só mais uma rede de pesquisa, ele também tem Stories como uma rede social. Olha as marcas que usam esses Stories aqui. Mais um conteúdo dessa aula, deixa eu jogar aqui para o final aqui, para vocês verem. Essa é uma ferramenta disponível para o WordPress. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, exemplos práticos, né? Tem uma opçãozinha aqui no menu, chamada Mostre, que você tem várias categorias aqui. Vamos supor, comida. Vamos ver o que a galera está fazendo de comida aí, nesses Web Stories. Olha, Folha, Vice. Os melhores estão sendo indicados. Você vê que tem muito do mesmo aqui, é porque a galera realmente não tem muita gente fazendo, né? Deixa eu ver se eu pego algum feito com WordPress aqui. Deixa eu pegar aqui Stories de Criadores, aí temos mais chances, ó. Aqui, ó. Por exemplo, feito com WordPress, feito com WordPress, feito com WordPress. Vamos ver como é que é um desses Stories feito com WordPress. Vamos clicar aqui. Igualzinho Instagram, outras redes sociais, né? Então, a pessoa vai clicando, ela vai vendo outros Stories. Conteúdo clean, limpo. Dá para colocar vídeo, dá para colocar música. E para mim, o mais importante, é claro que para nós, criadores de conteúdo, monetizar o conteúdo é extremamente importante. Coloca o bloco de anúncio aqui no meio, para que ele apareça. Esse aqui é um exemplo que não tem um anúncio, mas não tem problema. Vocês já sabem que, às vezes, você está navegando, aparece um patrocinado ali nos Stories. O Google é exatamente a mesma coisa. Você pode colocar o AdExchange, o ADX, ou você pode colocar o AdSense. Gente, olha só. Eu estou com o meu celular aqui na minha mão. Deixa eu cortar aqui para mim. Estou com o celular aqui na minha mão. Imagine só. Tem mais celulares do que habitantes no Brasil. Você acha que no Brasil, qual é o sistema operacional de celular mais utilizado? Android ou iOS? Google ou Apple? Você já deve saber a resposta que é Android. Até mesmo, eu estou aqui com iPhone, mas mesmo assim, eu baixei o aplicativo do Google. Nesse caso, eu tive que baixar o aplicativo. Mas, vou dizer para você que 98% dos celulares, deve ser 98% dos celulares, já vem nativamente com o Google instalado. Então, quando a pessoa clica no aplicativo do Google, isso aqui é visão, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, deixa eu melhorar a nitidez para vocês verem. Então, o Google não é mais só uma rede de pesquisa. Olha só o que ele tem embaixo. Ele tem artigos e ele tem o bendito web stores. Está aí. na ponta do dedo das pessoas. Conteúdo facilitado e otimizado. Acelerado para dispositivo móvel. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês como fazer neste vídeo. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Bom, Google Web Store. Expliquei para vocês, já dei a visão. Agora, nós temos que ir para cima. Bom, eu acredito que a maioria de vocês utilizem o WordPress. Então, eu vou usar aqui o WordPress. Eu já tenho um blog instalado aqui com esse plugin. Então, para instalar esse plugin, você vai vir aqui no seu menu de plugins. Você vai clicar em adicionar novo. Você vai procurar por Web Stores. O plugin, ele é criado pelo próprio Google, tá? Então, aqui ele é by Google, né? Isso é interessante, né? Inclusive, é um plugin atualizado. Muito bom. E, no meu caso, é que ele já está ativo. Quando você instala esse plugin e ativa ele, muitas coisas acontecem dentro do seu site. Ele é tipo um post type. Você vai conseguir acessar esses web stores dentro do seu site e também dentro das plataformas do Google. Olha que interessante isso aí. Então, quando você instala e ativa o plugin, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo como Stories. Então, eu vou clicar aqui em Stories e ele me dá algumas opções. Antes de eu criar o meu Stories, eu só vou clicar aqui em Configurações para vocês verem uma coisa interessante, né? Então, você pode colocar o Google Analytics para você metrificar os acessos das pessoas dentro desse Web Stores. Você pode colocar um logo, que é importante você colocar para aparecer no cantinho lá de quantas pessoas estão navegando. E aqui embaixo, ó, você pode colocar a monetização. Deixa eu vir até aqui, mais ou menos. Isso. A monetização pode vir do Google AdSense ou do Google Ad Manager, onde você pode incorporar um Ad Slot do Ad Exchange, o ADX, o Ad Slot do AdSense. A maioria de vocês acreditam que usam o AdSense. Mas é muito massa saber que dá para colocar, inclusive, uma plataforma muito mais premium que o AdSense, que é o Ad Manager, né? Vou trazer mais conteúdo sobre o Ad Manager aqui no nosso canal. Aguardem que nós vamos ver com tudo, hein, gente? Então, vamos lá. Bom, essas são as configurações essenciais. O Google Analytics, monetização, básico para você já colocar aí a sua logo. Vamos direto para o painel de criar um Store aqui. Então, eu vou clicar aqui no botão Criar Store. Vai aparecer um construtor, como se fosse um construtor de sites dentro do meu próprio site. Isso é muito legal. Esse aqui é um site de pets. Os Stories, eles consistem em você criar páginas. Então, você vai criar várias páginas. Cada página vai contar uma historinha. Pode ser um vídeo, você pode colocar música, texto animado, você gerencia camadas. É bem divertido usar isso aqui. Eu não vou explorar tudo para o vídeo não ficar tão extenso. Eu só vou publicar esse Store. Vou mostrar para você como colocar e como a gente vê isso aí. Então, vamos lá. Aqui do lado esquerdo, ele vai pegar também a sua mídia, né? A sua biblioteca de mídia. Isso aqui é um blog de pets, por isso tem muitas imagens de pets aqui. Imagenzinhas engraçadas, emotivas. Então, está tudo aqui. Aqui no topo, do lado esquerdo, você tem upload. Você tem mídia. Você pode colocar mídia de terceiros também. Isso é muito interessante. Porque é o seguinte, se você colocar vídeos, isso vai consumir muitos dados do seu servidor. Colocar vídeos. E o Google, lá nas recomendações do WebStores, pede que seja vídeos em primeira pessoa, né? Você se filmando, você mostrando alguma coisa. O Google favorece muito esse tipo de conteúdo, se você conseguir fazer isso. Mas é claro que imagens, conteúdo também vai dar um resultado legal. Só que é o que eles preferem lá. Você pode adicionar texto. Vou até clicar aqui em texto. Tem capas, tem grupos de textos, né? Pronto. Que já vem com um layout, que de repente, se você for criar esse layout aqui do zero, você vai tomar um tempinho para criar ele. Mas em termos de layout, você pode fazer qualquer coisa, tá? Qualquer layout, você pode brincar aqui. Então, aí você tem adesivos, elementos, igualzinho o Instagram, né? Você pode colocar os stickers. Você quer fazer um botão animado, você vai procurar aqui e fazer este layout, né? E também, no final, aqui você tem modelos. Modelos salvos, né? Prontos, com botõezinhos já. Eu gostei desse aqui, ó. Então, você clica sobre ele, ó. Você vai ter esse botãozinho aqui. Você tem, inclusive, você pode deixar maior aqui para você ver como ele está ficando. Vamos clicar aqui nesse botão, clicar nesse texto. Tudo é editável, tá vendo? Eu posso vir aqui e modificar o texto. Posso colocar uma cor. É bem completo. Mas o mais importante, que provavelmente você quer saber, dá para colocar link. Link é importante, porque pode ser um link do seu site, um link de um local onde você vai monetizar esse conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui. Eu cliquei nessa bolinha laranja aqui. Já aparece a opção de link aqui, ó. Então, você já entendeu a ideia. Você vai colocar aqui o seu link. Aqui, eu vou colocar o do Google, por exemplo. Quando a pessoa clicar, ela vai para o site. Muito legal, né? Existem outras opções de animação, camadas. Como você tem um material desse aqui bem desenvolvido, bastante texto, conteúdo, você vai precisar gerenciar essas camadas. Então, vamos supor, se esse maisinho estivesse abaixo do círculo, não dá para ver ele. Então, vamos mover ele para cima. Então, ele acaba facilitando aqui, de tantos elementos que você tem. Você tem aqui as opções de alinhamento, etc. Vamos fazer o seguinte. Vamos deletar esse negócio aqui. Vamos deletar. Aqui o fundo. Eu vou deixar esse mesmo aqui. Vamos colocar até um azul. Ao invés de... Eu vou deixar só o botãozinho aqui, que eu achei ele bonitinho, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem de algum pet aqui. Vamos pegar isso aqui. O gato tirando selfie ali. Com os cachorros de trás. Então, coloco aqui. Vamos pegar um texto. Claro que vai ficar feio. Eu não vou nem pensar em design aqui agora, pessoal. O intuito aqui é só mostrar para vocês aqui, rapidão. Vamos pegar aqui um título. Joguei ele aqui. Vamos aumentá-lo. Vamos subir ele aqui, ó. Cor de texto branco. Web stores. Vamos colocar só mais uma animaçãozinha aqui para não ficar tão sem graça. De cima para baixo. Cicando. Essa imagem aqui, vamos colocar também aparecendo, piscando. Dá até para colocar um pulsante aqui, ó. Vamos colocar de baixo para cima. De baixo para cima. E esse botão aqui, vamos dar um destaque para ele. Bom, e está aqui o nosso web stores, tá, pessoal? Fiz um negocinho bem simples aqui para vocês verem, ó. Quando você vai publicar, ele te dá a opção checklist. Que é um negocinho bem legal, ó. Porque ele te dá dicas do que você ainda precisa fazer para publicar esses web stores, ó. Ele mantém ao menos 10 palavras. Não exceda 70 caracteres. Adicionar a descrição do web stores. Adiciona uma imagem de capa. Então, vamos lá adicionar um título. Primeiro, web stores. Então, vamos adicionar a descrição também. Mundo patch. E precisamos adicionar por final aqui uma imagem de capa. Ela vai já pegar o tamanho do formato aqui. Então, vamos agora clicar aqui em publicar. Quando tiver tudo certo com a publicação do seu store, ele vai aparecer como store publicado. E você tem um botãozinho para visualizar o seu web stores. Ele vai conseguir visualizar, inclusive, dentro do seu site. Olha só. Lembra que eu criei um botão aqui indo para a URL do Google? Então, se eu clicar aqui, ele já me diz que é um site. Me diz o link do site. Eu posso clicar e ser direcionado para lá. Aqui, outros stores. Esse modelo aqui eu peguei pronto. E entre esses stores, acima de três stores, aparece o conteúdo monetizado para você. É isso aí, pessoal. Viu como é simples, prático usar essa ferramenta? Está disponível dentro do WordPress. Agora, eu quero só mostrar para vocês um caso de um aluno. aqui, para vocês terem ideia e motivar para vocês e motivá-los. Serve de inspiração para vocês irem para cima. Bom, eu só vou preservar os dados do cliente. Eu não vou mostrar aqui o domínio, nem nada. Mas só para vocês verem aqui, no aspecto da rede Discover, que é a rede onde esses stores aparecem. Olha só. Então, tem artigos e web stores. Deixa eu só mover a bolinha aqui, para vocês não... Vocês estavam falando e a bolinha estava na frente. Então, olha aqui. 290 mil acessos, tanto para artigos, como também para web stores. Mais de 200 mil acessos. Isso é conteúdo monetizado. Queridos, antes de finalizar, você precisa dizer para o Google como acessar os seus web stores. Você já sabe como acessar dentro do seu site. Inclusive, em outro momento, a gente pode falar de layout. Como colocar esses web stores dentro do seu site. Mas, como que você faz o Google ver esses web stores? Dá uma olhada aqui na minha tela. Inclusive, eu estou mostrando um vídeo meu aqui. Google Search Console, ou Search Console, dá uma assistida nesse vídeo. Está aqui no meu canal. Também vou deixar na descrição do vídeo. assista isso aqui, porque ensina muita coisa sobre o Search Console, como iniciar lá dentro. Então, esta tabzinha que eu estava mostrando para vocês aqui, é o Search Console. E aqui do lado esquerdo, tem a opção de Sitemaps. Nesse Sitemaps, você vai inserir o Sitemap do web stores. que eu já vou deixar a URL aqui com vocês. Esse tipo de conteúdo, você não vê no YouTube. Vale o joinha para vocês aí depois. Então, é o seu domínio barra web stores barra web traço store traço sitemap.xml. Então, onde você vai inserir isso aqui, Thiago? Você vai inserir aqui no Sitemaps do lado esquerdo. Está certo? Então, é isso aí. Essa informação valiosa não poderia faltar de passar para vocês. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser mais conteúdo como esse, você comenta aí embaixo o que você achou. Diga sim aí nos comentários. Só escreva sim que eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo e vocês querem mais informação como essa aí para passar para vocês. Aqui só foi uma introdução, uma explicação básica e essencial para vocês. Dica fundamental dessa aula. Crie o seu conteúdo e otimize ele para dispositivos móveis. O web stores, ele é um AMP. Ele é acelerado para dispositivo móvel. Então, você pode também fazer o AMP para o seu site inteiro. também usar o web stores e estar posicionado no Google, principalmente no orgânico, dentro desses sistemas é essencial para você ter um resultado legal na internet. Então, fico por aqui, galera. Vejo vocês na próxima.